Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, né, falar um pouco aí mais sobre o Rony, sobre o Dudu também, uma pincelada rápida, mas antes de entrar no vídeo, eu queria falar sobre um negócio que tem nada a ver com futebol, tem nada a ver com, quer dizer, tem a ver com futebol, não tem nada a ver com palmeiras, olha o tanto de figurinha da Copa que a minha tia me deu, cara, minha tia sempre assiste aqui o canal, então ó, um beijo aí pra Su, me deu tudo isso aqui, cara, eu vou praticamente completar o álbum com essas figurinhas aqui, mas enfim, vamos lá falar sobre o que importa, cara, ontem eu subi um vídeo aqui pra falar sobre a renovação do Rony, a renovação do Dudu também parece muito bem encaminhada, em breve, essas notícias que já estão veiculando por aí, devem ser tratadas de maneira oficial, né, com jogadores aí assinando seus novos vínculos e tal, mas eu queria focar aqui no Rony, porque começou a circular algumas informações sobre o salário dele, né, que depois dessa renovação o salário passa aí de um milhão e tudo mais, enfim, começaram a especular em torno dos valores, né, que ele vai receber, e aí o próprio Rony foi lá no Instagram dele e colocou uma nota oficial aqui, ó, no story, eu vou compartilhar com vocês pra gente analisar juntos aí essa nota, então vamos lá, ó, tá aqui o Instagram do Rony, ó, nota de esclarecimento, e eu vou fazer um debate aqui sobre o quanto é necessário, o quanto é ético discutir os salários que um jogador vai ganhar. Cara, vocês sabem aqui que desde que eu faço os vídeos, eu nunca gostei muito de falar do lado pessoal do jogador, ah, se o jogador vai pra balada ou não, se o jogador saiu pra gente tá com a família ou não, o que o jogador faz na vida privada dele. Da mesma forma como eu, como pessoa, eu não acho legal você falar sobre os salários que o jogador ganha ou não, porque isso é algo muito particular, e o jogador muitas vezes, ele não tem culpa nenhuma do salário que ele ganha, né, tô colocando entre aspas, vocês já vão entender, porque assim, muitas vezes, o torcedor reclama que, ah, mas olha só, tal time paga uma fortuna pra aquele cabeça de bagre, cara, isso não é culpa do jogador, é culpa do time, se o jogador não vale o que ele ganha, a culpa é do time que paga esse salário, né, e o futebol brasileiro, ele é super inflacionado, né, o Palmeiras, o que eu gosto nessa diretoria é que muitas vezes o Palmeiras foi muito mais pé no chão de não pagar aí salários exorbitantes ou gastar quantias exorbitantes em jogadores comuns, né, me parece que nesse sentido a diretoria faz relativamente um bom negócio, eu acho que grandes salários precisam ser pagos pra jogadores que realmente mereçam esses valores. Então, assim, eu não acho bacana, pessoalmente, eu, Felipe Donati, como pessoa, não acho bacana comentar, discutir sobre salário do jogador, se ele vale ou não, se o clube pagou é porque o clube acha que vale. Agora, quando a gente analisa futebol, não tem como você não falar do salário que o jogador recebe quando você vai tratar de uma negociação ou de uma renovação, porque isso influencia diretamente se o negócio vale a pena ou não. Por exemplo, porra, você pagou uma bagatela num jogador que é foda e vem recebendo um salário baixo, pô, isso aqui foi um bom negócio, um baita jogador ganhando só isso, caramba, baita negócio. Ou você paga muito caro e dá um salário muito caro, por exemplo, vamos falar aí do Jorge que ganha na casa dos milhões também e não entrega absolutamente nada, é assim que você avalia negócio, pô, o Jorge é um jogador bom? Cara, acho que é jogador bom, né, já mostrou que é um jogador bom, tá numa fase boa? Só que ele ganha no Palmeiras hoje e na casa dos milhões. É um bom negócio? Não, cara, ele é o terceiro reserva. Agora, se o Jorge ganhasse 200 mil, é um bom negócio? Pô, é legal, é interessante, por mais que ele não esteja bem, também tá aí, tá ganhando 200 mil. Então, quando a gente fala de futebol, cara, você tem que falar sobre valores e esse, infelizmente, é um dos ônus da carreira de jogador. Agora, eu vou ser sincero também, se eu ganhasse a grana que esses caras ganham, eu ia estar pouco me lixando se estão falando do meu salário ou não, cara. Dane-se, que na boa, os caras ganham muita grana e o ônus da carreira deles, alguns são um pouco mais pesados, outros nem tanto, né. Então, assim, eu como pessoa não acho bacana sair falando do salário das outras pessoas, mas enquanto a gente discute futebol, é inevitável ter essa discussão. Aí, você pode discutir, né, o Rony pode discutir se as informações são verdadeiras ou não, mas fica puto porque estão discutindo os valores da renovação do contrato dele. Cara, infelizmente, é do negócio. Infelizmente, o futebol é assim. E pra você avaliar um grande negócio, você precisa saber quanto o clube tá gastando no jogador em luvas, em tempo de contrato, em salário, numa negociação que o clube investe. E não tem como fugir de valores. É isso. Quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa discussão. Se você tem uma opinião parecida com a minha ou diferente. Se você acha que é motivo pra ficar puto ou não, deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. E hoje a noite tem live. Conto com a presença de todos vocês. Valeu. Tchau.